Com um belo gol, o que que é o gol nesse Corinthians? Calma, 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 essa é só pra quem usa o mato do Timão, tá? Deus me livre, socorro! Mato do Timão, tô chavão, tô chavão, né? Gol de explana na visão, no peão de a pé Viver esse ex do ação, tô firmão, né? Gavião no rasante, louco é nóis, muita fé Dignidade é de primordial, se não tiver nem costa do lado Simplicidade é o X da questão, é no ambiente mais sofisticado Nós para tudo pela picadilha e no bolsa batida e não manda recado Mas é isso que cê vê frente a frente, sem ter desvio, sem ter atalho É que tem NK, black na perna e sobrando fumaça que nem Bob e Mario A voz na loja, então fica tranquila, felina, anoitecer não tem baile E você falou que eu tô chavão, é que eu tô abrindo as passagens É que cê me viu na B.A. e agora pensa que a miragem vai Mato do Timão, tô chavão, tô chavão, né? Vou te explana na visão, no peão de a pé Viver esse ex do ação, tô firmão, né? Mato do Timão, tô chavão, tô chavão, tô chavão, né? Vou te explana na visão, no peão de a pé Viver esse ex do ação, tô firmão, né? Mato do Timão, tô chavão, tô chavão, tô chavão, né? Mato do Endereço que o Neymar tá aí no Dijamá Com mingueira no peão o dia inteiro, tá quebrada, só roubou no rasante Aproveita a pandemia que não tá atrapando Vamo pro baile funk, protestino rolando salseiro E a festa não tem hora pra acabar Vamo fazer o que o governo não faz Churrar por menos a criada favela Já que a minha infância foi sofrida Se passar o que eu passei, hoje eu faço a diferença Às vezes simples palavra escrita O dinheiro não compra suas evidências, não Não compra seu coração, não Não vende a sua dignidade Como diz o meu parceiro, raridade Joga a maleta de um milhão Pra você ver quem é de verdade Vários vai mudar sua opinião Depois não taque o sentido da vida Desculpa, mas o papel não compra, não Não compra seu coração, não Não vende a sua dignidade Como diz o meu parceiro, raridade Joga a maleta de um milhão Pra você ver quem é de verdade Vários vai mudar sua opinião Depois não taque o sentido da vida Desculpa, mas o papel não compra, não Vamo tudo de mal, tô chavão, tô chavão, né Vou te explanando a visão No pião de a pé Vivenciei a situação Tô firmando, né Cavião no raso, antirou que é nóis Muita fé Vamo tudo de mal, tô chavão, tô chavão, né Vou te explanando a visão No pião de a pé Vivenciei a situação Tô firmando, né Cavião no raso, antirou que é nóis Muita fé Se enganar sua brinda, arranca a faixa de verdade O difícil é pegar Esse menor é o do Pinote Quebra e dá um smart da favela Lugar pra gozo, onde a morte encontra a sorte Os menores impede ao papai do céu Um prato de comida Vim seu sonho ser trocado por um revólver Vim negui perder família por causa da cocaína Mas deixa meu golpe de sete sete Esquece tudo, eu digiro no morrão Vou só nota de duzentos, de boletilando com a camisa do timão Escapamentos a sombra, a meia auto instiga um sonhador Espelho da pevetada, um MC, um jogador Foi no pique de milionário, caspiranha se assanha Gamma na lacote que eu importei da França Gamma na lala com a bandeirinha da Alemanha Gamma na lacote Vou desplanando a visão no peão de a pé Vim vencer a situação Tô firmão, né? Gavião no ar, vantilou, que é nóis Muita fé Boto do timão, tô chavão, tô chavão, né? Vou desplanando a visão no peão de a pé Vim vencer a situação Tô firmão, né? Gavião no ar, vantilou, que é nóis Muita fé Muita fé Muita fé Muita fé Tchau, tchau.